Será que essa placa-mãe aqui, Ruanas X99-F8, é a melhor placa-mãe X99 do mercado? Vem comigo neste vídeo que eu vou falar para vocês alguns detalhes e algumas informações básicas sobre esta placa-mãe, ok? Então, sem mais enrolação, vamos continuar aqui com o vídeo. Eu vou falar alguns detalhes e também qual processador você pode colocar nessa placa-mãe sem medo, ok? Então vamos continuar com o vídeo. Então, eu estou aqui com a placa-mãe em mãos, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito aí, tá? Mas, essa daqui é a Ruanas X99-F8, tá? Vou falar aqui algumas questões básicas sobre a placa-mãe, como os seus detalhes em si, tá? A sua construção, o que cabe nessa placa-mãe, o que funciona e por aí vai, tá? É o que eu posso começar falando aqui com vocês, tá? É em relação à quantidade de memória que você pode usar nesta placa-mãe, tá? Você pode usar até 8 pentes, tá? DDR4 nesta placa-mãe. Lembrando que eu sempre recomendo vocês usarem memórias SCC. E uma dúvida muito crucial que o pessoal tem sobre as memórias é a questão da compatibilidade e incompatibilidade. O que ocorre, essa placa-mãe acontecer em incompatibilidade? Muito simples. Se você estiver comprando memória convencional de desktop, esta memória pode vir com duas maneiras. Ela pode vir com 8 bancos, tá? Que a gente chama de 8 chips. Ou ela pode vir com 16 bancos, ou a gente pode chamar de 16 chips. Não importa de qual maneira esses chips vão vir na memória, tá? Por exemplo, você compra uma memória da HyperX e ela vem com 8 chips de um lado. A possibilidade de funcionar é meio termo. Pode funcionar e não pode funcionar. Agora, se a memória vir com 16 chips, a possibilidade de funcionar é muito grande. Não importa se vir 16 chips apenas de um lado ou se vir dividido. 8 chips de um lado e 8 chips do outro lado. Agora, se você comprar memórias normais, convencionais, que venham com 8 chips, e de um lado venham 4 chips, e do outro lado da memória venham 4 chips, a possibilidade de funcionar é mínima, ok? E sempre opte por pegar memórias ECC e de 8 GB. Caso for memórias convencionais, dê preferência somente para 8 GB. Se você pegar de 4 GB, vai ter uma incompatibilidade bem maior, então você não vai acabar desfrutando da sua placa-mãe, ok? E outro detalhe que eu posso falar aqui sobre essa placa-mãe, é os seus 3 PCI Express que tem aqui nela, tá? Esses 3, esses 2 primeiros PCI Express aqui, eles são X16, tá? Trabalha na 3.0. Já o de baixo, ele trabalha a X4, tá? Ele não é X16, e sim o barramento dele é X4, ok? Aqui está o chipset da placa-mãe, como vocês podem ver aqui, está o dissipador em cima dela, tá? Aqui está o soquete da placa-mãe, que é um soquete LGA-211V3. Aqui tem um processador que eu já deixei aqui nele, tá? Mas este aqui é o soquete em si, utilizados aí na X99. Aqui está a sua dissipação, tá? Aqui está o seu VRM e as suas ventoinhas. O pessoal critica muito essas ventoinhas aqui, mas eu vou deixar um card para vocês aí de um teste que eu fiz com a F8 sem as ventoinhas, em um processador de 8 núcleos e 16 threads, e não passou de 55 graus, estressando tanto no Ida64 como no Intel Burn Test, ok? Aqui está a conexão para 24 pinos, aqui logo acima tem uma conexão de 2 pinos, e aqui logo acima também tem outra conexão de 2 pinos que alimenta os 2 fãs, tá? Aqui no canto direito da placa-mãe, aqui pode estar para vocês no canto esquerdo, mas tem a conexão de 8 pinos para você poder alimentar o processador. A gente sempre coloca para alimentar o processador, você vai usar o cabo da sua fonte, que é o cabo de 4 mais 4, que juntando ele vai tornar um cabo de 8 pinos, ok? Aqui a gente tem uma entradinha NVMe para você poder usar M.2 NVMe, tá? Se você colocar aqui SSD SATA não vai funcionar, ok? Logo abaixo a gente tem outra entrada para SSD NVMe, e por fim aqui a gente tem uma entrada M.2 para Wi-Fi NGFF. Lembrando que você tem que pegar um modelo específico, qualquer coisa eu deixo para vocês aí a informação em alguma foto, mostrando qual é o modelo específico para pegar para esta placa-mãe, ok? Aqui a gente tem um design muito interessante, que acende uns LEDs verdes, tá? Isso aqui dá uma construção bem mais bonita, tanto essa capa protetora aqui, que é uma capa de plástico, também deixa um design bem interessante na placa-mãe. Aqui no canto aqui, onde fica o espelho da placa-mãe, a gente tem 4 portas USB 3.0 e 4 portas USB 2.0, tá? Isso aqui já dá uma gama de validade para você poder colocar periféricos, então é bem interessante. Aqui em cima a gente tem as entradas PS2 para mouse e teclado, a gente tem um canal de áudio 7.1, certo? E a gente tem a conexão aqui também para cabo LAN, tá? Se você tiver um cabo aí de rede, você conecta através disso daqui. Então, mais alguns detalhes interessantes, que nesta placa-mãe a gente tem um painelzinho aqui digital, que te informa os erros que a placa-mãe pode apresentar. E eu já vou deixar uma ressalva grande aqui para vocês. Erro 7.3 e erro AA é erro normal desta placa-mãe. É erro de funcionamento, então não tem problema. Caso a sua placa-mãe esteja assim, é porque funcionou tranquilamente, certo? Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui interessante para vocês. Ah, ela tem dois PCI Express X1. Caso você tenha um adaptador Wi-Fi ali ou um adaptador Bluetooth, que é PCI Express X1, você vai conseguir usar aqui tranquilamente nesta placa-mãe, ok? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? E uma coisa bem interessante, de quais processadores que funcionam nesta placa-mãe aqui, você pode usar tanto o Zinho E5 V3 e o Zinho E5 V4, tá? Para você poder fazer um outro robusto nesta placa-mãe aqui, os processadores que fazem isso são somente os 26 V3. Você pode utilizar todos, pessoal, nesta placa-mãe que vai funcionar tranquilamente, tá? O pessoal aí sempre fala, ah, o topo de linha desta linha aqui é o 2678 V3. Não, tem processadores bem mais poderosos que você consegue utilizar sim nesta placa-mãe aqui em si, ok? E já os V4s, você não tem a possibilidade de fazer um lock turbo boost, certo? Porém, você consegue sim usar tanto os 16 V4 e os 26 V4, tá? E eu também preciso dar uma ressalva que a linha 16 V3 você consegue sim fazer overclock, tá? Com o desbloqueio, que é bem interessante, você consegue fazer através da BIOS ou você consegue fazer pelo Intel Unit Extreme Edition. Vou deixar para vocês aí também qualquer coisa, um card aí ou um link na descrição. E, é, varia, pessoal. Você consegue, por exemplo, subir um 26, um 1650 V3, por exemplo, você consegue subir ele a 4.5, 4.6 GHz. Já um 1660 V3 fica ali na casa de 4.3, 4.4 GHz, tá? E, assim, tem muitas pessoas que tentam subir mais a frequência, eu só vou acreditar vendo, tá? Eu já vi um cara subir na 4.3 GHz, então eu acredito que chega nessa frequência. Numa frequência maior, aí eu já não posso dizer para vocês, ok? Mas a possibilidade é grande, através de um derrubou-te na BIOS, às vezes você consegue subir sim um overclock um pouco mais extremo. Em si, essa placa-mãe aqui, pessoal, vai durar muitos anos, o pessoal questiona. Qual é a duração dessas placas-mães? Cara, se você cuidar bem, isso aqui pode durar 5, 6 anos. Isso aqui é questão de você zelar do item. Se você não zelar, ela vai durar pouco. E o pessoal questiona. Ah, mas essas ventoinhas aí no VRM são fracos, estragam rápido. Se você fizer uma limpeza constante, porque querendo ou não, sempre vai encher de poeira. Então, se você fizer uma limpeza, sempre vai durar bem mais, né? Essa placa-mãe aqui, ela é a melhor X99 que tem no mercado? Bom, pessoal, não. Como vocês sabem, essa placa-mãe aqui é fabricada por uma empresa chamada Ruananzi. Ela é fabricada pela própria empresa. Ela não é igual a Gincha ou a Maquiliste, que é fabricada por uma empresa e é somente remarcada. Essa daqui em si é fabricada pela própria Ruananzi. Tem até garantia de 3 anos, só que não vale para nós no Brasil, só vale só lá na China. Porém, essa placa-mãe aqui a gente pode setar ela aqui, por exemplo, como ela é uma X99, a gente pode setar ela como uma placa intermediária, tá? Porque existem placas superiores a essa daqui, que são placas oficiais. Como assim é oficial, velho? Existem marcas como Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, que fabricam X99, quer dizer, que fabricá-la, né? Não existe mais fabricação dessas placas-mães, ok? Porém, esses modelos são os modelos mais tops dessas marcas oficiais. Já Ruananzi a gente pode taxar ela como uma marca intermediária, uma placa intermediária. Porém, isso aqui não desclassifica essa placa-mãe. Ela é uma boa placa-mãe sim, e vai durar muitos anos, tá? E para a gente concluir aqui este vídeo, eu preciso falar para vocês aqui mais alguns detalhes que tem, tá? Nessa placa-mãe. Ela tem 3 conexões SIS-fans para você colocar o seu fã aí, tá? Caso você tenha um fã de 3 pinos, ela tem 3 conexões SIS-fans de 3 pinos. Ela tem uma conexão logo aqui de 4 pinos para CPU-fan, e logo aqui abaixo, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó. Ela tem uma conexão, vou tentar aproximar. Ela tem uma conexão aqui, ó, de 4 pinos para RGB. Porém, você tem que comprar uma controladora com controle. Você consegue sim utilizar o Aurora, Project Aurora. Porém, eu nunca vi ninguém testar, então eu não sei se é algo verídico. Porém, você consegue sim instalar o software quando você tem o Windows já instalado no seu SSD. Então, alguém tem que testar aí para ver se realmente o Project Aurora funciona, tá? Para poder fazer a modificação do seu LED aí, a cor, o RGB. Porém, você também tem que ver se este RGB, por exemplo, essa fita de LED, tem compatibilidade com o Project Aurora. Se não tiver, não vai funcionar. Então, eu sempre recomendo você pegar controladoras com controle e que conecte tanto na fonte ou diretamente aqui nessa conexão de 4 pinos, certo? Ela tem aqui também o botão Power, o botão Reset, tá? Que isso ajuda bastante. Ela tem aqui um Speak para poder abipar, caso tenha algum erro, tá? E, enfim, pessoal, é uma placa-mãe de construção excelente, tá? Isso aqui vai durar muitos anos, pessoal. Tem gente que fala aqui no dura, mais dura, gente. Vocês têm que zelar. Se vocês não zelarem, placa nenhuma aguenta. Aí os caras chegam e me falam assim, ah, mas a M4 é mais top, não sei o quê. Porque, realmente, a M4 tem tecnologias melhores, né? Tanto na questão da placa-mãe, que tem sensores bem melhores, capacituras melhores. Porém, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu fiz um overclock no Ryzen 7 1700 Pro e eu fiz um teste de estresse e fiz uma medição com o termômetro. O dissipador em si, da B450 da Tomahawk, chegou a quase 90 graus. Já essa daqui, com o lock turbo boost, num processador de 105 watts, que é o 2650 V3, não chegou a 60 graus. Ah, mas o overclock é a mesma coisa de um lock. Não é a mesma coisa de um lock. Sim, não é a mesma coisa em si, mas a gente pode considerar como um overclock, sim. E como o processador vai operar sempre a 105 watts de TDP, o Ryzen 7 1700 Pro também vai operar com essa quantidade de TDP, tá, pessoal? E também a quantidade de voltagem dele aumenta consideravelmente. Por exemplo, os processadores ios têm uma voltagem entre 0.65 e 1.35 volts, então esquenta bastante. E isso vale também a processador do Ryzen, que quando você vai fazer o overclock, você tem que aumentar ali a voltagem do processador, ocasionando tanto um aumento de temperatura e também um aumento de consumo. Mas em si, esse aqui era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Essa placa-man aqui é uma placa intermediária, não é a mais top X99, mas se você zelar vai durar muitos anos e consegue empurrar todos os processadores V3 e V4 da família E5. E também, eu esqueci de citar processadores i7, você consegue usar tranquilamente processadores i7 de 5ª e 6ª geração nessas placas mais aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se eu estiver esquecido de alguma coisa aqui, o comentário mais criativo aí eu fixo pra vocês poderem ler, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, falou, até mais pessoal, fui!